Em 1916, como é que pode, hein? É, dessa vez na cidade de Santa Bárbara do Leste, outro acidente foi registrado no fim de semana. Um homem de 46 anos morreu e outras três pessoas ficaram feridas depois de uma batida entre dois carros. A gente vê a imagem ali, Miguel, infelizmente, é estrago para todo lado, é morto, é ferido. É a 116, Miguel. Pois é, Nico, como eu já falei e falo novamente, sempre aqui nos nossos telejornais a gente traz, infelizmente, esse tipo de notícia aqui, principalmente na BR-116. E lá em Santa Bárbara do Leste não é diferente, é uma região também que acontece bastante acidente, mas desta vez a vítima foi Marcelo Fernandes, que morreu preso às ferragens do veículo. Como adiantado também, três pessoas ficaram feridas, dentre elas, Nico, uma criança de 11 anos. Os bombeiros militares foram para o local e encontraram o passageiro, ou o motorista do Gol, né? Os dois veículos que se envolveram no acidente, segundo o corpo de bombeiros, são Gol. O motorista e o passageiro do banco de trás já estavam do lado de fora do veículo e o passageiro do banco da frente ainda permanecia no interior do veículo. Ou seja, ele foi retirado e tinha uma equipe do SAMU que estava no local e prestou todo o atendimento. A causa do acidente ainda está sendo apurada, a PRF esteve no local, uma equipe da Eco Rio Minas também esteve no local e, claro, após todos os trabalhos, o corpo de Marcelo foi levado para o IML na cidade de Caratinga. Nico? 116 E não é brinquedo para ninguém não, viu, Miguel? Toda semana a gente está falando de noticiar no acidente aqui, né? Os motoristas precisam, condutores que usam a via, precisam ter mais cuidado, né? Os governos responsáveis, né? Cada qual, dentro da sua área de competência, precisa investir em sinalização das estradas, as melhorias das vias, né? E por aí vai, né? Porque senão, vamos ficar aqui falando de morte, morte, morte. Parece uma guerra, parece uma guerra. Obrigado, viu, Miguel, por sua informação.